Hello everybody! Tudo bem com você? Hoje nós vamos ver um versículo que fala sobre honra, ok? Então, você vai aprender inglês e a Bíblia ao mesmo tempo. Você não pode perder. Fica comigo. Eu sou a Laís Guerra do English Bible. Estou aqui para te ensinar inglês usando o livro dos livros, a Bíblia. O versículo de hoje está lá em Êxodo 20, versículo 12. É um dos 10 mandamentos, o versículo que fala sobre honra. E funciona da seguinte forma. Primeiro, eu vou ler tudo em inglês, você repete. Depois, eu leio em inglês e traduz e você continua repetindo. E, por último, só em inglês, você repete mais uma vez para ficar bem fixado o inglês na sua mente. Combinado? Vamos lá. Então, primeiro é assim. Repita após mim. Honor your father and your mother So that you may live Long and the land That the Lord, your God, is giving you Ok, então vamos lá. Honor your father Significa honra o teu pai And your mother E sua mãe So that Para que? Então, vamos lá. Se eu sou pai, sua mãe, para que? Para que? You may live Você possa viver You may live Long and the land Longa Você possa viver Uma vida longa In the land Na terra That The land The Lord O Senhor Your God O seu Deus Is giving you Está te dando Então, tudo em português seria Honra o teu pai A tua mãe Para que você Viva uma vida longa Na terra Que o Senhor O seu Deus Está te dando Então, mais uma vez Tudo em inglês Você repete após mim Honor your father And your mother So that You may live Long And the land The Lord Your God Is giving you Very good É isso aí Olha, esse aqui é o primeiro mandamento com promessa Tá lá Em Efésios, né? 6, 1 Repete esse mandamento Dizendo Paulo tá lá falando Pessoal, esse é o primeiro mandamento com promessa Ou seja Tem uma promessa Tem uma resposta A esse mandamento Você faz e você vai ver Na sua vida Uma benção Diretamente ligada, né? Uma pessoa diz que a rainha Elizabeth Aquela rainha da Inglaterra Com certeza honrou bem Seus pais Seu pai e sua mãe Porque Ela já tá o quê? Nossa, ela tá há muito tempo viva E a gente Percebe que a vida E não é só uma vida simples É uma vida de De bênçãos Uma vida de resposta Uma vida de paz Não só uma vida, né? Você não adianta viver muitos anos E ficar doente Uma vida saudável Então a promessa de Deus É te entregar uma vida Se você honrar seu pai A sua mãe Honrar, né? Respeitá-los Não é só diante da morte Que a gente vai lembrar deles E fazer uma homenagem Não, diante da vida Você tem que fazer isso Na vida, né? Eu honro seus pais Quero agradecer Já aproveitar esse vídeo Pra agradecer meus pais Que me deram todo o suporte Me ensinaram o caminho do Senhor Meu pai O Walter Minha mãe Francisca Muito obrigada Eu amo vocês E é isso É esse versículo então Que, opa Que ficou pra hoje Espero que você tenha gostado Então curta Compartilha Se inscreva no nosso canal Faz tudo aqui, por favor Porque isso ajuda muito a gente Que tá começando agora Tá bom? A gente tem um curso também Complete em inglês pela bíblia Tá lá Englishbible.com.br Entra lá Confira o nosso curso Vê se você gosta Vê a metodologia Você tem uma aula gratuita lá Pra conhecer Como que é o curso Tá bom? É isso então Beijo Te vejo no próximo vídeo